Olá, galerinha! Hoje eu vou começar com uma pergunta muito séria. Vocês gostam de brincar? Sim? E qual a brincadeira preferida de vocês? Porque existem várias, não é? Olha, eu, por exemplo, adoro brincar de queimada. Porque muitas pessoas podem brincar e a gente só precisa de uma bola, não é? E as pessoas que estão na casa junto com você? Qual a brincadeira preferida delas? Vocês sabem? Então eu tenho uma proposta. Escolham acessórios que se caracterizem de entrevistadores. Depois, estou enviando essa folha de atividade por arquivo. E vocês vão escolher duas pessoas que estão ao ladinho de vocês, na casa juntinho, para entrevistar. A primeira, você vai perguntar o nome e a sua brincadeira preferida. Vai escrever aqui, ó. Nome e a brincadeira. Depois, você vai perguntar para a segunda pessoa. Nome e a brincadeira preferida. Vai escrever aqui também. Esses espaços abaixo são para vocês fazerem um desenho representativo dessa brincadeira preferida das duas pessoas que você entrevistou. Então, da primeira pessoa você faz o desenho aqui. E da segunda pessoa você faz o desenho aqui. Podendo utilizar canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Material de escolha de vocês. Depois, que tal criar um baú do tesouro? Que na verdade vai ser um tesouro de palavras. Eu criei um aqui na minha casa. Utilizei uma caixa que eu já tinha aqui. Mas você pode utilizar o material que você tem em casa. Pode ser uma caixa de papelão. Ou você pode confeccionar uma ou uma caixinha que você tiver na casa de vocês. Ornamente do jeitinho que vocês desejarem. Do jeitinho que vocês preferirem. Eu utilizei na minha papel crepom. Uma folha branca. Canetinha. Você pode fazer desenho. Do jeito, da maneira que vocês desejarem. Utilize a criatividade. Se jogue. E aí, para ficar dentro desse nosso baú do tesouro. Vamos fazer fichas. Mas escrevendo o que? A brincadeira preferida de cada um. Eu, por exemplo, fiz a minha. Eu não disse que a minha brincadeira preferida é queimada. Eu escrevi na folha branca queimada. E fiz um desenho representativo ao lado. Colei essa folha branca num fundo mais durinho. Para ter uma maior durabilidade. Eu também entrevistei duas pessoas aqui de casa. Mas depois, acrescentei outras brincadeiras. Para o meu baú do tesouro ficar mais recheado ainda. Que tal se vocês fizerem isso também? Agora vamos brincar? Pegue o baú do tesouro de vocês e sorteie. Igual eu vou fazer aqui na minha casa. Vou sortear uma brincadeira do baú que eu criei. E a brincadeira será... Tcharam! Amarelinha! Vou convidar todo mundo aqui de casa para brincar comigo. Façam isso aí na casa de vocês também. Tá legal? Ó. Beijos e até breve. Ah, lembrando. Manda foto para mim. Para eu saber como ficou o baú do tesouro de vocês. Combinado? Beijão e até logo.